Desde os primórdios com o surgimento da humanidade, o homem sempre teve um lado desafiador, conquistador e competitivo. Por isso, precisou inventar ferramentas e criar armas, seja para conquistar alimentos, territórios ou companhia. Passaram-se os séculos e se tornou necessário transformar o próprio corpo em arma. Surgiu-se então as artes marciais. E hoje veremos as artes marciais mais perigosas e letais já criadas pelo homem. Olá, Eduardo na voz e sejam muito bem-vindos ao canal Olha Isso. Kung Fu Kung Fu para nós aqui no ocidente, mas em chinês é Wuxu. O mesmo nasceu na China, no extremo oriente, há cerca de 2 mil anos antes de Cristo, durante a dinastia Shia, que compreende entre 2100 a 1600 antes de Cristo. A palavra Kung Fu significa caminho do tempo de habilidade. Nele há dezenas ou centenas de outros estilos. Uns que imitam a natureza, outros os animais e outros mais tradicionais. Porém, não se engane, todos são para a defesa, mas também para o ataque e podem até matar. Do Kung Fu, se aprende a utilizar todos os tipos de armamento, ou seja, o negócio é sério e não é para qualquer um, beleza? Muay Thai Muay Thai é uma arte marcial tailandesa conhecida na Tailândia como boxe tailandês. A mesma é conhecida também como a arte das oito armas, pela combinação dos punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés. Bom pessoal, eu costumo dizer que são nove armas, pois tem a cabeçada, muito utilizada no estilo antigo Muay Boran e no Left Way, que é um boxe birmanês, ou seja, o kickboxing da Birmania, hoje onde é o Mianmar. Pessoal, pode-se dizer que o Muay Thai e o Left Way são ramificação do Muay Boran, mas há outras como o Predal Seren, do Camboja, e o Tomoi, da Malásia, e o Muay Lao, do Laos. Todos provenientes, creio eu, do Muay Boran, que tem cerca de mais de dois mil anos. Hoje, é considerada uma das artes de contato mais poderosas do mundo, e é letal ser mal utilizada, beleza? Kalari Payatu A arte marcial pouco difundida no ocidente, mas vocês gamers, assim como eu, devem conhecê-la pelo Dalsim do Street Fighter, originária da Índia, mais precisamente do estado de Kerala. Há bastante controvérsia em quem veio primeiro, se o Kalari Payatu ou o Kung Fu. A mesma é praticada em Kerala, Tamil Nadu e Karnataka, estados da Índia, bem como no Sri Lanka e parte da Malásia. É praticada em castas, ou seja, em divisões sociais mais baixas. Nela, assim como na nossa capoeira, mescla arte da luta com a arte da dança, mas não se enganem, pois é tão mortal quanto as outras citadas. Seu nome significa treinamento de combate. Pessoal, essa arte é muito louca. Jiu-Jitsu O nosso Jiu-Jitsu, para quem não sabe, se originou de uma arte marcial japonesa, chamada Jiu-Jitsu, que na verdade se chamava Bo-Jitsu, com cerca de 3.600 anos. Olha isso! Especula-se que foi fundada pelos samurais e também por castas indianas. Porém, o Jiu-Jitsu inventado no Brasil, tem como criadores os mestres Carlos e Hélio Gracie, que incorporaram ao antigo estilo o Judô, nascendo assim o Jiu-Jitsu brasileiro. Pessoal, o nome Jiu-Jitsu quer dizer arte suave, porém as técnicas são de quebrar mesmo, utilizando-se de alavancas e pressões sobre seu adversário, quedas brutais e, se possível, a força do próprio oponente. Hoje, não existe um lutador de MMA sem ter o Jiu-Jitsu brasileiro no seu currículo. Pessoal, o Jiu-Jitsu veio para o Brasil, trazido pelo japonês Mitsuyo Maeda, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, e décadas depois, foi adaptado com maestria pelos irmãos Gracie. Capoeira Literalmente, significa cesto de pães. Porém, a nossa capoeira tem o significado de expressão cultural, de arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Se originou no Brasil pelos escravos que descendiam dos africanos. Dizem que os escravos não tinham armas para se defender, daí inventaram a capoeira, e para enganar os senhores, disfarçaram-na de dança e música. Bom, pessoal, enquanto os senhorzinhos achavam que era uma bobeira e perda de tempo, os praticantes aprendiam a dar golpes com seus braços, cabeça e perna. Com movimentos ágeis e complexos, há diversos chutes, na minha opinião, os mais brutais e potentes das artes marciais. Existiam também cabeçadas, joelhadas, socos, cotoveladas e acrobacias incríveis. Estima-se que a capoeira tenha surgido no século XVI, no quilombo dos Palmares, na capitania de Pernambuco, aqui no Brasil. Savait, ou boxe francês, quer dizer, desporto de combate. É conhecida também por kickboxing francês, pois utiliza tanto os punhos quanto as pernas. Devido a chutes seguidos de voos e golpes elásticos, no princípio se assemelhava muito à nossa capoeira. Pessoal, o Savait foi desenvolvido no século XVIII, ali pelos anos de 1790, por marinheiros. Na época, era comum se verem lutas em plena rua da cidade de Paris e no porto de Marseilla. Outra semelhança com a nossa capoeira, exceto que as rodas de capoeira não são para o combate, e sim para demonstração, pelo menos nos dias de hoje. Os chutes do Savait são rápidos e potentes. Se pegarem de acordo, fazem estrago no adversário. Foi um esporte olímpico em 1924, e também quase extinta na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Karate, ou Karatedo, em japonês, que significa mãos vazias ou caminho de mãos vazias. Karate é uma arte marcial japonesa desenvolvida pelos nativos de Okinawa, um arquipélago ao sul do Japão, e que sofreu influência da arte da guerra chinesa, ou seja, kung fu, do koryu japonês e do budô, também do Japão. O Karate é composto por golpes traumáticos e contundentes, nos pontos vitais. Utiliza-se chutes, socos, cotoveladas, joelhadas, caneladas, bofetadas e técnicas de projeção e mobilização e bloqueios. Só lembrando que tais técnicas serão aplicadas com mais ou menos intensidade, dependendo do estilo do Karate, visto que há seis estilos conhecidos. Goju Ryu, Shotokan, Vado Ryu, Shito Ryu, Shorin Ryu e o Kyokushin. Este último, criado em 1957 pelo mestre Matsutatsu Oyama, que se baseou nos princípios do Bushido. Pessoal, estima-se que o Karate tenha mais de dois mil anos de história, beleza? Taekwondo, outra arte marcial que hoje em dia é considerada como esporte e está presente nas Olimpíadas. É uma arte sul-coreana e significa caminho dos pés, mãos e espírito. Surgiu por volta do século VII d.C. É bem antiga. Utilizada como defesa pessoal, basicamente é um desporto de chutes com muito poder de explosão, assim como a nossa capoeira. Pra mim, sem sombra de dúvidas, os chutes mais incríveis das artes marciais e as acrobacias mais lindas. Comentem aí. São utilizados também os socos. Pessoal, pra quem não sabe, o Taekwondo moderno se originou da fusão de três estilos de Karate, que são eles. O Shotokan, o Shudokan e o Shito Ryu, quando o Japão invadiu a Coreia de 1910 a 1945. Hapkido Hapkido é outra das artes sul-coreanas e seu significado é caminho da força e da harmonia. Inicialmente, esta arte marcial era usada para o desenvolvimento do Ki. Pessoal, pra quem não sabe, o Ki, segundo os antigos monges budistas, é a força interior e a energia vital do indivíduo, beleza? Então, foi se passando o tempo e a arte se transformou em defesa pessoal, utilizando-se de técnicas de defesa de socos, chutes, cabeçadas e técnicas de ataques, rolamentos, projeções, escapes, esquivas, torções, alavancas e mobilizações em pé ou de solo. Técnicas de alongamento e de respiração, que são para desenvolver o Ki. Pessoal, a mesma incorpora o uso de armas de diversos tipos, como bastões, espadas, bengalas, facas, leques, entre outras. Os praticantes são ensinados a se defender com todo tipo de objeto, semelhante ao Krav Maga. O modo de chutar se assemelha muito ao Taekwondo. Estima-se que foi criada em 372 d.C. por monges budistas da Índia, quando foram para a China em 67 a.C. e chegaram na Coreia. Boxe Não há como negar que o boxe ainda é considerado por muitos como o top das artes marciais. Utilizando-se de socos rápidos, potentes e também esquivas e fintas, seu significado é bater com os punhos, também chamado de pugilismo. O boxe é conhecido como a arte nobre e data, segundo registros antigos, de 3 mil anos a.C., no Egito e na Suméria. Milhares de anos depois, mais precisamente em 1743, foi adaptado por um lutador inglês, chamado Jack Broughton. Pessoal, para quem não sabe, nessa época eram permitidas os chutes, mordidas, socos abaixo da linha de cintura e cabeçadas. Tudo isso foi banido em 1938. O boxe era brabo, hein? Comentem aí. Antigamente, se boxeava sem luvas. O bicho pegava mesmo. Por isso, o boxe se encontra aqui nessa lista. Sumô Presume-se que a luta de sumô exista desde o século IV, devido à presença de bonecos de sumô em sepulturas de cemitérios centenários do Japão. Geralmente, o sumô ocorre entre dois adversários corpulentos, visando tirar um ao outro do do rio, um quadrilátero coberto com palha de arroz, onde os lutadores se enfrentam. Pessoal, é a arena de batalha. O sumô é praticado profissionalmente somente no Japão. Seu significado pode ser classificado como luta de pessoas corpulentas. Mas não se enganem, pois apesar de grandes, os praticantes são extremamente fortes e ágeis. Também são regidos por regras rígidas e bem definidas pela associação de sumô. Pessoal, no sumô, o que impera é a disciplina, pois o praticante deve seguir o que é ditado pela tradição. Especula-se que o sumô tenha nascido em templos shintoístas e que era praticado por samurais e honins. Pessoal, existe em Okinawa o mutô, que é muito parecido com o sumô japonês. Sambô O sambô é uma arte marcial moderna, criada no início do século XX pela antiga União Soviética e reconhecido como esporte desde 1938. A grosso modo, podemos dizer que o sambô significa autodefesa desarmado. É um sistema misto de wrestling, luta livre e judô. Possui também golpes traumáticos como socos e chutes. Por nome, vocês podem não conhecê-lo, mas esta é uma arte dos personagens dos games como Zangief e Abel do Street Fighter, Sergei Draianov do Tekken, Blue Mary do The King of Fighters, Cyrax do Mortal Kombat e Viúva Negra da Marvel. O sambô é muito utilizado como treinamento de soldados soviéticos. Jit Kune Do Do chinês cantonês, o modo de se interceptar o punho. Foi criado pelo icônico artista marcial Bruce Lee, considerado mestre das artes marciais. Pessoal, pode-se dizer que o Jit Kune Do é o pai do MMA moderno, pois o Bruce Lee o criou com um misto de boxe, esgrima, winchang, muay thai, karatê, savete, jiu-jitsu brasileiro, capoeira, rapikdo, enfim, uma infinidade de estilos. Eu sei disso, pois já li o seu livro, O Tal do Jit Kune Do, e pude identificar várias artes marciais englobadas no seu estilo. Pessoal, o soco do Jit Kune Do é um dos mais potentes que já vi, pois ao contrário das outras artes marciais, no Jit Kune Do, a mão que fica à frente é a mais forte, e o sistema é como uma chicoteada de corrente com uma bola de aço na ponta, como dizia o próprio Bruce Lee. O Jit Kune Do foi desenvolvido para ser simples, e para se adaptar a cada indivíduo. Só lembrando que Bruce dizia, pegue o que for bom e seu por direito, e descarte o que for inútil, beleza? Esse sistema de luta utiliza-se de chutes, joelhadas, caneladas, cabeçadas, socos de todos os tipos, ombradas, tapas, dedo no olho, chute na genitália, fintas, esquivas, pêndulos, enfim, uma infinidade de opções dentro do combate. As técnicas de solo eram variadas, assim como no nosso Jiu-Jitsu. O Jit Kune Do foi criado na década de 60, para ser mais exato, 1960. Sua metodologia diz que você tem que usar tudo o que funcionar no combate, beleza? Aikido. Seu significado é caminho para harmonização de energia. Foi criada entre os anos de 1930 a 1960, pelo grande mestre japonês, Moriei Ueshiba. O objetivo do Aikido é que o praticante defenda-se a partir do ataque do adversário. Pessoal, funciona assim. Através da combinação de ataques do oponente, você redireciona a força física do mesmo ao invés de combatê-la, beleza? Requer condicionamento físico para executar com excelsa os impulsos, projeções, torções e contusões que são severas. O Ueshiba criou o Aikido a partir da sua experiência com diversas artes marciais e técnicas de espada e bastão, quando em suas andanças pelo mundo. Vale tudo. Modalidade criada no Brasil, onde pode-se utilizar vários estilos de arte marcial e lutar entre si representantes de modalidades diferentes. Foi difundida pelos irmãos Gracie e criada na década de 1920, mas só ganhou notoriedade na década de 90. Pessoal, no vale tudo havia poucas regras, somente o suficiente para manter a integridade dos lutadores e evitar mortes. Foi muito visto no Pride lá no Japão e agora com novas regras no UFC. É o MMA, porém no seu início com poucas regras e por isso se encontra nessa lista. Existiam competidores de vale tudo no Brasil e vários tipos de competição. São eles, Hoods Fight, WVC, Circuito Nacional de Vale Tudo e o Tigers MMA. Pessoal, para quem não sabe, na época do vale tudo e posteriormente no Pride, não se havia distinção de peso nem categoria, ou seja, podia-se lutar um cara de 1,70 de altura e 70 quilos com um monstro de 2,20 metros e 200 quilos de peso, sem contar nas várias lutas que se fazia no mesmo dia. Foi nessa época que os lutadores de Jiu Jitsu começaram a se destacar no mundo e ficaram conhecidos como matadores de gigantes, principalmente quem fazia parte da família ou das academias dos Gracie. Cara, era um verdadeiro comitê, beleza? Comentem aí. MMA. Pode-se dizer que o precursor e quem deu o pontapé inicial para a criação do MMA foi o Bruce Lee, na década de 60 e anos mais tarde com o ressurgimento do Vale Tudo, bem como a criação do UFC em 1993, quantos criticizaram a criação do MMA. O significado de MMA é Artes Marciais Mistas, do inglês é Mixed Martial Arts, incluem golpes de combate em pé e técnicas de lutas de solo. Com toda certeza, a característica principal do MMA, assim como no Jeet Kune Do, é a liberdade de utilizar uma grande vastidão de técnicas permitidas, tais como golpes, utilizando os punhos, cotovelos, ombros, pés, joelhos, canelas, além de técnicas de grappling, com lançamentos, alavancas, torções, trappling, e de finalizações com chave de braço, leg locks e estrangulamentos. Ou seja, é uma arte marcial brava, hein? Comentem aí! Judo Judo ou Caminho Suave é mais uma arte marcial japonesa fundada por Jigoro Keno em 1882. Tem como principal objetivo fortalecer o físico, a mente e o espírito como um só e de quebra desenvolver técnicas de defesa pessoal. Keno foi um visionário e começou a reunir a essência de estilos de Jujutsu e artes marciais praticadas por Bushis, cavaleiros do antigo império japonês. O Judo é praticado por todo tipo de pessoa, vai de crianças a idosos e é um desporto olímpico e pan-americano. No Brasil, o Judo foi introduzido pela chegada dos imigrantes japoneses em 1922 e atualmente é o esporte mais popular em Tóquio no Japão. Pessoal, não há como negar que os arremessos mais técnicos e brabos são sem dúvida nenhuma do Judo. Essa arte marcial é zica mesmo. Kickboxing, significando literalmente chutes e socos, é uma arte marcial de combate em pé que utiliza socos e chutes variados, também conhecida por full contact. Há diversas artes marciais que são chamadas de kickboxing, porém, o verdadeiro era praticado no Japão antigo pelos samurais. Hoje, o kickboxing moderno utiliza-se de socos e chutes e engloba outros estilos como saveti, muay thai, boxe indiano, boxe bermanês, sanchao, que é o kickboxing chinês, karate full contact, entre outros. Pessoal, essa versão atualizada de pancadaria foi introduzida em 1958 e 1960 como uma arte marcial híbrida por um cara chamado Osamu Nogoshi, posteriormente adotada pelos Estados Unidos. Dizem que o muay thai ficou conhecido no mundo após um lutador de kickboxing americano e multicampeão de vários títulos perder feio para um lutador de muay thai na década de 1988, o que gerou até um filme sobre o ocorrido. Se quiserem saber mais, pesquisem Rick Rufus versus Shang Puek da Tailândia, beleza? Valeu! O Wrestling A palavra o Wrestling significa combate e é conhecida também como luta livre olímpica ou luta estilo livre. É uma luta agarrada com técnicas de clinch, arremessos, controle e derrubadas, sempre objetivando jogar o oponente ao solo e imobilizar suas costas no chão. Se difere da luta greco-romana ao permitir golpes abaixo da linha de cintura. Pessoal, as quedas do Wrestling e os arremessos são intensos e se usados de forma desplicente podem quebrar o pescoço do adversário ou até matá-lo. A partir de 2020 já não fazia parte dos Jogos Olímpicos. Estima-se que o Wrestling tenha surgido na Grécia Antiga no ano 708 a.C. durante as antigas Olimpíadas, beleza? Krav Maga do hebraico combate de contato. é uma arte marcial israelense criada por Imi Lichtenfeld em 1940 com o objetivo de defender os judeus naqueles tempos difíceis. Até hoje é utilizado pelas forças especiais de Israel. Pessoal, o Krav Maga é uma arte marcial criada basicamente para ser utilizada em situações de sobrevivência, principalmente sobrevivências urbanas. Utiliza-se de técnicas de lutas diversas, torções, defesa contra armas, bastões, facas, armas de fogo e golpeamentos com o corpo ou com qualquer coisa utilizável. O objetivo é a sobrevivência, não importa como. É muito ensinado nas escolas as habilidades de briga de rua, onde não há regras. Sua filosofia baseia-se na neutralização de ameaças, manobras de defesa, ataques simultâneos e agressão. Sempre, o objetivo é pelo combate rápido e eficaz, sendo necessário às vezes utilizar-se de golpes letais. Pessoal, no Krav Maga a regra é não haver regras no combate. Ataque primeiro e ataque forte, seja nos olhos, genitais, mandíbula, garganta, joelhos. Se não matar, aleje. Num confronto, não perca o foco dos arredores. Chegue vivo em casa, sobreviva. Eita, arte braba, comentem aí. Pessoal, é bom ressaltar que, a priori, as artes marciais em sua essência foram criadas como defesa pessoal e para neutralizar ou seifar seus adversários. E com o passar do tempo, muitas se modificaram e se reinventaram, adaptando-se de acordo com cada época. Algumas se tornaram até esportes, beleza? Ah, e antes de vermos a última arte marcial da nossa lista, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! E a última arte marcial da nossa lista de hoje, mais uma vez lembrando que há muitas outras não citadas aqui. É o Ninjutsu, que significa furtivo e disfarçado. Ele surgiu durante o Japão medieval no século VI, pela necessidade que os japoneses tinham de criar espiões, ou seja, ninjas que fossem capacitados para agir em todas as situações no campo de batalha. Pessoal, para mim, o Ninjutsu é a arte marcial mais letal, pois um ninja era treinado para suportar a dor, a fome, a sede, severas condições climáticas e saber usar de todos os meios necessários para se conseguir alimento. Sabia curar em feridas e enfermidades com o que houvesse na natureza. Era habilidoso na caça e na pesca, quando em missão poderia esperar a vítima durante dias no mesmo local. Possuía técnicas do Kali, uma arte marcial filipina de 500 anos, que faz uso de armas como bastões e facas. Também fazia uso de técnicas do Silat, uma arte indonésia de combate armado ou desarmado. Pessoal, antigamente o ninja era treinado para ceifar a vida dos seus oponentes, por isso era perito em todos os tipos de armas, como facas, bastões, espadas, que são chamadas de Vaksashi, Shurikens, que são as estrelinhas ninja de arremesso, Najinata, que é conhecido como alabarda, ou seja, um bastão com um facão na ponta, Kamá, que é uma foice curta, Iari, que é uma lança, Kusarigama, uma foice com uma corrente, Tantô, que é um punhão ou faca de arremesso, Kunai, arco e flecha, armas de fogo se preciso e quando não havia necessidade de se ocultar, e bombas de fumaça para seu desaparecimento nas sombras. Se perseguidos, eles usavam uma espécie de miguelito para deter seu perseguidor. Utilizava-se também de zarabatanas grandes ou minúsculas com dardos envenenados que guardavam sob sua língua. Utilizavam-se também de anéis com pontas envenenadas, punhais de arremesso e o que funcionasse para o seu propósito. Eram especialistas no combate com mãos vazias, lembrando que em combate não tinham regras e iam para matar e cumprir sua missão. Pessoal, o objetivo do ninja era espionar, sabotar, matar e se infiltrar em qualquer lugar. Por isso, essa arte exigia a sabedoria de diversas artes marciais e de ser perito em várias armas, tendo conhecimentos diversos. Pessoal, haviam ninjas que estudavam o ocultismo no Japão medieval. Olha isso. O maluco é brabo mesmo. Pessoal, é bom que entendamos que não há essa ou aquela arte marcial melhor, e sim aquele representante determinado, dedicado, disciplinado e diferenciado. Eu o chamo de o cara que possui os quatro D's. Beleza? Então é isso. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui.